Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Giovanni Ratinho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço para ligarem os microfones, está ligado. Som, som. Boa tarde a todos. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quarta sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17h40. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Dos oradores inscritos, nós temos aqui presente o deputado Giovanni Ratinho. Vossa Excelência não está inscrito? O senhor vai fazer o seu discurso e a gente regulariza aqui. Vossa Excelência tem cinco minutos para apresentar o seu discurso. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde público presente em nossas galerias. presidente Samuel Balafaia e funcionários desta casa. É com muita indignação que hoje subo mais uma vez aqui nesta tribuna. Eu quero expressar a minha indignação com o ocorrido no pátio do Corpo de Bombeiros Militar no Estado do Rio de Janeiro. Recebi diversos relatos de militares dessa instituição honrada, centenária, que tem 90% de aprovação pela população de serviços prestados em nosso Estado. Vídeos ridicularizando essa honrada corporação, presidente. Isso é uma vergonha para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, isso é uma pergunta para o nosso comandante Roubandei, quem autorizou essa palhaçada no pátio do quartel central? E eu gostaria até de quebrar o protocolo e colocar aqui parte desse vídeo que recebi. Um grupo de pessoas fardadas com a farda da corporação dançando, ridicularizando a nossa corporação. É uma vergonha. Eu acho que a pessoa que autorizou, presidente, precisa se redimir diante dessa tropa do Corpo de Bombeiros. Eu lanço um desafio aqui, uma pesquisa, uma enquete ou na porta dos destacamentos, dos quartéis, que eu tenho certeza que a grande maioria dos militares do Corpo de Bombeiros não irão aprovar esse tipo de conduta dentro dos quartéis. Eu não sou uma pessoa homofóbica, eu apenas não concordo com esse tipo de evento dentro de quartéis militares. Tenho certeza que o nosso governador, o Wilson Witts, não permitiu esse tipo de evento dentro do pátio do quartel central do Corpo de Bombeiros. Como eu também tenho certeza que, de hoje em diante, parte dessa corporação em atos de suas atribuições de socorro, que muitos trocam suas vidas pelas nossas, vão serem ridicularizados em atos de suas atos de socorro por conta dessa irresponsabilidade no quartel central. E eu quero também aqui dizer que tive denúncias que existe uma empresa terceirizada que presta serviço de comunicação no quartel central do Corpo de Bombeiros. e que essa empresa é terceirizada desde a época do Cabral e do Pezão e que isso também tem que ser apurado. Será que essa empresa não permitiu a entrada desses dançarinos para ridicularizar a corporação do Corpo de Bombeiros? Precisamos apurar esses fatos. E eu tive também, algumas semanas atrás, visitando alguns destacamentos, presidente, e pude ver que parte das viaturas novas não chegou na cidade de São João de Meriti, na cidade de Nilópolis, na cidade de Belforrocho, queimados e seropédica e também Paracambia. que inclusive Paracambia não tem ambulância de combate ao incêndio, a ABS, é apenas uma viatura de porte pequena, uma L200, que faz esse tipo de trabalho. E também seropédica e queimados não tem ambulância e esses destacamentos de seropédica e queimados abrange a área do arco metropolitano e também da rodovia presidente Dutra. Esses destacamentos não podem ficar sem ambulância. E eu quero desafiar aqui que se essa injustiça, essa aberração com os militares, os militares entenderem que a corporação devem ter esse tipo de evento através de pesquisas, através de enquete, que eu renuncio o meu mandato de deputado estadual. Se a maioria dos militares for a favor com esse tipo de dança dentro dos quartéis do Corpo de Bombeiro. E para encerrar, presidente, eu quero dizer que eu não sou bombeiro de farda, mas carrego essa honrada instituição no meu coração. E que vocês entendam que tem um humilde deputado estadual aqui sempre defendendo os interesses do Corpo de Bombeiro. Muito obrigado a todos, presidente, e que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigado, deputado. O deputado vai falar para se inscrever também? Obrigado. O próximo orador de escrita é o deputado Anderson Alexandre. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, companheiros aqui presentes, queria aqui registrar a presença hoje aqui na LERJ do vereador Paulo de Paraty, está aí conosco, esteve aí para um breve café, onde a gente discutiu lá o convênio do DR de Paraty. Também vou pedir a ajuda do meu deputado, do meu amigo, vizinho de gabinete, o Gustavo Tutuca, que tem uma base naquela região. O Paraty está com um novo prefeito lá, na eleição suplementar, o Vidal. Então, a gente fica feliz, aproveitando a vinda do Paulo aqui, agradecer a bela votação que tivemos em Paraty. E a gente também está destinando uma emenda de 200 mil reais para a Secretaria de Agricultura para a Confecção, Reforma e Ampliação do Horto Municipal lá em Paraty. Então, a gente está aqui iniciando essa semana de trabalho, muito feliz com a visita do Paulo. E agora também eu vou receber a visita da vereadora Natália, de Conceição de Macabu, para um próximo café. Agradecer que o presidente... Desculpa que eu atraso um pouquinho. Nosso presidente grande aqui todo dia com a gente. Então, muito obrigado. Uma boa semana de trabalho para a gente. Obrigado, deputado. Não estando presente demais oradores inscritos, a presidência suspende esta sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado.